Atrás de si De quem sempre confiou Mas diante dos seus olhos A maior das provações Está Deus Um caminho fará Onde não pareça haver nenhum Ele sempre é fiel E se preciso for Ele abrirá o mar Eu sei Um caminho Deus fará Quando as circunstâncias Do viver Cegarem nosso olhar E não conseguimos enxergar Além de nossa dor É preciso crer Que sua mão No controle Sempre Está Deus Eu sei Um caminho Deus fará Deus Um caminho fará Onde não pareça haver nenhum Não pareça haver nenhum Ele sempre é fiel E se preciso for E se preciso for Ele sempre é fiel Para Ele sempre é fiel Ele sempre é fiel Ele sempre é fiel E se precisar Ele sempre é fiel E se precisar Ele sempre é fiel